Domi, queremos saber tudo de esporte, conta aí pra gente. Então bora lá, a gente começa falando de Série A, porque nessa quarta-feira a bola rolou em duas partidas atrasadas da competição. No jogo de Cruzeiro e Inter ficou tudo igual. Agora o do nosso representante aqui na Elite do Futebol, o Criciúma, a equipe mandou bem demais. Então bora dar aquela espiada na tabela de classificação após o Criciúma ganhar esses três pontos. Com essa vitória, o Tigre pega o elevador e vai pra 12ª colocação com 28 pontos. Agora entrando ali na zona de acesso pra Sul-Americana. Então se o campeonato acabasse hoje, o Criciúma iria para a Sula. Lembrando que o Tigre ainda tem um jogo a menos, que é contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E nessa quinta-feira a bola segue rolando pela Copa do Brasil. Mais dois confrontos agitam a noite de hoje. E são Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, jogo que promete pegar fogo. Já que as duas equipes tiveram uma tretinha ali na última partida. E Juventude e Corinthians no Alfredo Jacone. Os dois jogos acontecem às 8 horas da noite. E agora a gente muda de assunto e fala das Paraolimpíadas de Paris. Que já estão rolando e o Brasil tá mandando bem demais. Já temos medalha garantida no tênis de mesa feminino por dupla. Isso porque Kátia e Joyce Oliveira venceram a dupla do Egito por 3-7 a 0. E avançaram pra semifinal da competição. E agora vão enfrentar a dupla da Coreia do Sul. A nossa dupla brasileira falou dessa conquista, olha só. Olá galera, estamos aqui pra agradecer todas as pessoas da CBT que fazem parte aí desse trabalho. A gente tá aqui hoje realizando. Acabamos de garantir a medalha de bronze, mas ainda não acabou. Amanhã a gente vai jogar semifinal contra a Coreia. E estamos bem preparados pra esse jogo e levar a vitória pro Brasil. Se Deus quiser trabalhar pra ir pra final e conseguir trazer o ouro pra gente. Um beijo a todos e vamos que vamos! A gente vai torcer por vocês, meninas. E agora no começo da tarde vai rolar as finais da natação. E o Brasil já conquistou 6 vagas pra essa etapa. É claro que a gente fica na torcida. E dando continuidade ao nosso Esquenta Sob a Copa Santa Catarina, vamos até o oeste do estado, porque lá vamos ter dois representantes na disputa. A Chapecoense e o Concórdia. E hoje a gente vai conferir como o Galo do Oeste se reestruturou e montou um time mais jovem para disputar a competição. Felipe Bastos e Henrique Mello mostram tudo pra gente. Uma equipe completamente nova em todos os sentidos. Dentro de campo, a gurizada da base do Concórdia deve ganhar espaço. É com esse pensamento que o Galo do Oeste se prepara para a disputa de mais uma Copa Santa Catarina. Fora das quatro linhas, um novo treinador. Jailson Zata estava no União Farneriquense, na divisão de acesso do futebol gaúcho. A primeira diretriz seria transformar essa equipe, diminuir um pouco a média de idade que ela tem, aproveitar bem esses garotos que são da casa, dar minutagem para esses guris, performá-los. E em paralelo a isso, não deixar de imaginar fazer uma grande competição, uma equipe muito competitiva dentro desse aspecto. Para mesclar a juventude com a experiência, alguns jogadores permaneceram da Série D. É o caso do zagueiro e capitão William Alves. Esta vai ser mais uma temporada defendendo as cores do Concórdia. A gente, né, eu já estou aqui desde 2022, tenho um bom relacionamento com os meninos que são oriundos da base aqui do Concórdia, que subiram no longo desses anos para o profissional. A gente já tem esse trabalho ao longo desse tempo, de tentar aconselhar, né, mostrar os caminhos para que eles possam diminuir o tempo até chegar na maturação ideal para o profissional. Depois de ser eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Concórdia se reestruturou dentro de campo. Alguns jogadores experientes permaneceram na equipe, mas a maioria vem da base. Os irmãos gêmeos que o digam, e olha que os dois são atacantes, vão entrar na competição com faro de gol. Eles treinam com um elenco profissional e devem ganhar oportunidades ao longo da competição. Eu cheguei em 2021 na base ainda, ingressei no profissional e eu consegui agregar bastante, consegui já ter uma experiência pequena ainda no profissional, mas eu consegui já me destacar em alguns jogos e tudo mais. E essa copinha aí é uma grande oportunidade para nós, principalmente para a gente que é jovem, né? Cara, essa oportunidade que eu estou tendo, muitos queriam ter, né? Então eu encaro com muita coragem, sem medo, eu já me adaptei bem em questão da base para o profissional. Eu já consigo, não tenho mais aquele receio, aquele medo que no começo a gente tem, então eu encaro com muita coragem e pode ter certeza que eu vou buscar a minha vaga aí nessa copinha ali para eu estrear no profissional. A estreia do Concórdia na Copa Santa Catarina vai ser no próximo dia 8 de setembro, fora de casa, contra o Joinville. Acredito que, de repente, mais alguma peça possa somar para nos ajudar nesse processo, mas a gente está caminhando com uma equipe que eu acredito que vai entregar a competitividade que a gente quer, vai entregar a organização que a gente precisa ter e eu espero que na somatória de tudo isso possa nos entregar também os resultados que não só eu espero, os atletas precisam, a comunidade também, tenho certeza que vai querer ver. E a gente continua a esquenta da Copa Meridian Beto Santa Catarina aqui na tela do SCCSBT. Só lembrando que hoje, uma hora da tarde, acontece o sorteio da fase de liga da Champions League e hoje no Tá Na Hora eu já trago quem fica no grupo de quem e como vai ser essa fase da competição, Maria. Combinado então, Domi. Amanhã você está de volta. Amanhã eu estou de volta e também no Tá Na Hora Santa Catarina. Até amanhã. Até.